A cliente me encomendou um bolo pra revelar quem é o pai da criança. E sim, que loucura, né? Fazer um bolo pra revelar quem é o pai da criança. Mas se a pessoa me paga, eu faço bolo até de revelação de traição, não tem problema. Pagando bem que mal tem, né? Então, essa cliente estava em dúvida de quem era o pai do filho dela. Ou melhor, da filha, porque como vocês viram aí, a parte de baixo tem uma camada de chantilly rosa, porque já ia aproveitar pra revelar que era uma menina. E quando ela me falou, eu achei que era até brincadeira. Até bolo pra divórcio eu já fiz, agora pra revelação de quem é pai foi a primeira vez. Mas enfim, fiz o bolo do jeito que ela me pediu. E pelo que fiquei sabendo, um dos supostos pais não foi, só foram os outros dois. E um deles queria muito ser pai. E disse que a festa estava lá rolando, parecendo uma festa de aniversário. Tinha salgados, doces, tinha música e o povo lá se divertindo. E o que revelaria quem era o pai era um balão que tinha dentro um papelzinho com o nome do pai. E então chegou o momento da revelação. Quando estouraram o balão, pra surpresa de todos, Tchau, tchau. Tchau, tchau.